Música Bom, a exposição Êxodo é do nosso querido fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Essa exposição é uma exposição que fala sobre as migrações dos homens na terra. O nosso Sebastião Salgado fez essa exposição com a curadoria da Lélia, que é a esposa dele. É uma exposição muito bonita e muito importante porque nós temos o registro que é a primeira vez que existe uma exposição do Sebastião Salgado no norte e nordeste do Brasil. Ela começou em Salvador e ela está vindo para Recife e depois ela irá para Curitiba. Super importante porque é um artista mundialmente premiado, tem uma importância muito grande, porque ele visitou mais de 40 países registrando o histórico desses espaços por onde ele passou. Na exposição Êxodos em si ele fala sobre o homem, a migração do homem, o êxodo do homem em megacidades, a luta pela terra, a África, os refugiados e os migrados. E eu acho muito interessante também falar sobre um espaço importante que ele faz sobre as crianças. São retratos de crianças. Então, em meio ao caos, em meio à dor de estar saindo da sua terra por vários motivos, podem ser motivos referentes a um abalo sísmico ou a luta pela própria terra, mas, enfim, essas crianças, em meio a toda essa dor, em meio a tudo isso, as crianças são aqueles seres que trazem a esperança. Então, há o registro também disso, a esperança diante de toda essa dor que o êxodo pode provocar. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, que a gente possa também participar da exposição, o nordeste, o norte e o nordeste participarem dessa exposição, porque, nesse momento, a gente tem a compreensão do trabalho do Salgado, que é realmente um fotógrafo muito importante, brasileiro, e que leva o nome desse país para todos os lugares do mundo. É muito importante para a Caixa Cultural Recife trazer essa exposição para cá. Além de ela ser inédita e da reconhecida qualidade artística que Sebastião Salgado é hoje, um dos principais fotógrafos do mundo, é muito importante também o tema que essa exposição traz. É uma discussão humanitária que, muitas vezes, nós não nos percebemos. Nós não nos damos conta do quanto existe esse sofrimento das pessoas que precisam sair das suas casas, das suas cidades, das suas países, e aventurar a vida em outros lugares, muitas vezes, na maior parte das vezes, motivada por questões fora do seu controle. São histórias importantes de serem contadas, uma discussão que, infelizmente, continua atual, mesmo 20 anos depois dele ter feito essas fotos, e que é importante a gente estar reacendendo a discussão e buscando soluções e refletir sobre esse problema. Vocês se prepararam de alguma forma para receber a exposição? Fala de caixões técnicas mesmo. Sim. Além de toda a adequação de climatização e iluminação aqui na galeria, a gente preparou também toda a equipe para estar pronta, para receber o público visitante, tanto o público do dia a dia como as escolas e grupos agendados que vêm para cá, para poder passar o melhor conteúdo. Mediar a visita de uma forma que eles possam absorver o máximo do que está sendo trabalhado aqui, tanto a parte artística como a parte de... No dia 15 de setembro, a gente vai inaugurar a exposição OZI, 30 anos de arte urbana no Brasil, com um dos principais expoentes da street art brasileira, lá na Galeria 1. Em novembro, a gente vai receber aqui a exposição, no final do ano, de Paulo Bruschi, e em dezembro a exposição de J. Borges, comemorando os 80 anos do artista. Música 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 Música